Hoje eu sou uma mulher mais segura, mais madura, mais confiante em mim na vida e você inspirou o melhor de mim. Hoje eu te entrego o meu coração porque foi Deus que permitiu o nosso amor. Eu quero te cuidar de você em todos os momentos da nossa vida. Eu quero ser o seu melhor amigo de todas as horas. Eu quero ser o esposo perfeito aos olhos de Deus. A mãe dos seus filhos e os filhos de Deus nos daram. Para você, eu estou dizendo sim pela segunda vez. E sempre direi sim. Amo você. Tchau. 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 Tchau.